O Mundo do Entretenimento A primeira parte da unidade, né? The first part is free time activities Atividades de tempo livre It's on page 134 and 135 Go get your books So, in this grammar point We learned how to express our likes and dislikes Nós aprendemos a expressar os nossos gostos e desgostos, né? Coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta Então, primeiramente a gente aprendeu que a gente pode gostar de algo Gostar de alguma coisa E gostar de fazer alguma coisa, né? De fazer algo Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos colocar Se for gostar de alguma coisa Essa coisa já vem direto For example I like brownies She likes cherries Eu gosto de brownies Ela gosta de cerejas You don't like online games Você não gosta de jogos online And he doesn't like frogs Opa, tio louco! E ele não gosta de sapos, tá? Então, aqui vai ser um presente normal Eu gosto Eu não gosto Ok? I like I don't like She likes She doesn't like Ok? Então Tudo bem simples E a gente já coloca a coisa logo depois Alright? Mas quando a gente vai tratar de fazer alguma coisa A gente vai tratar de um verbo De uma ação Esse verbo, ele vai vir com ing For example I like traveling Eu gosto de viajar Então, quando a gente for entender, traduzir Entendeu o sentido da mensagem Em português vai estar no infinitivo Eu gosto de viajar Mas em inglês não Vai ter que ter o ing, tá? Por isso que nós dizemos que o ing Ele tem muito sentido Muitos sentidos Várias, como é que eu digo Traduções Ela pode ser um gerúndio Ela pode ser um verbo no infinitivo Ela pode ser uma coisa Certo? Então vai ter várias possibilidades com ing Nesse caso aqui vai ser um verbo no infinitivo Que termina com a r, a r ou i r A r, a r, a r e r Nesse caso, viajar He likes writing poems Ele gosta de escrever poemas Ele gosta de escrever poemas He likes writing Tem que ter o ing, tá? We don't like sunbathing Nós não gostamos de banhar de sol De se bronzear Nós não gostamos de nos bronzearmos Alright? We don't like sunbathing É um verbo, é uma ação Tem que vir com ing, alright? She doesn't like playing board games Ela não gosta de jogar jogos de tabuleiro Ok? Ela não gosta de jogar É uma ação She doesn't like playing Tem que pôr o ing, alright? On our hints, we have some activities A gente vai ter algumas atividades aqui nas hints For example, use the computer Usar o computador Play online games Jogar jogos online Read, ler Use social media network Usar as redes sociais Watch TV Play with friends Play board games Com amigos e jogos de tabuleiro E listen to music Ouvir música Como é que a gente pode expressar os nossos likes and dislikes? Os nossos gostos e desgostos Nós temos as palavras Love Like Temos essa expressão de I can't live without Não consigo viver sem Ok? I don't mind Então tipo, eu não me importo Tanto faz Aquele Nem sim Nem não Sabe? I don't mind Voltando pro like Nós temos a negativa I don't like Pra dizer que eu não gosto O contrário de love Vai ser o I hate Odeio E o I can't stand É o que eu não tolero De jeito nenhum Não aguento Vai ser o contrário de I can't live without Não consigo viver sem Alright? Bem fácil Bem simples Vamos lá pro TV Programs Nossa segunda parte Pages 136 And 137 Let's go Aqui nós começamos a ver os comparativos de superioridade Right? Comparative of superiority So the first part Is using Sorry Is using long adjectives Adjetivos longos, né? Grandes Palavras grandes Quando isso acontece Nós vamos usar a palavrinha More Ok? More For example The mall is more interesting than that part Essa coisa um Ela é mais adjetivo, né? Mais interessante Do que essa segunda coisa aqui Ok? Essa construçãozinha aqui É a mesma coisa do português Isto é mais alguma coisa do que aquela coisa A mesma coisa do português É a mesma construçãozinha, tá? Nós só vamos usar as palavras da outra língua Ok? I am more popular than your cousin Eu sou mais popular do que seu primo ou a sua prima Ok? The teachers are more worried than the students Os professores são ou estão mais preocupados do que os alunos Ok? Alright? Adjetivos grandes A gente usa more Ok? Nas nossas hints nós temos alguns TV programs Alguns programas de TV As cartoons Desenhos News As notícias Os noticiários Reality shows A gente não traduziu isso, né? Para português Comedy shows Shows de comédia Sports shows Shows de esportes E soap Que vão ser as soap operas As novelas Série A Minisséries Aquelas coisinhas que passam em TV aberta Ok? Alguns long adjectives Some long adjectives Alguns adjetivos longos We have Exciting Interesting Enjoyable Important Popular E como a Ilana deve bem lembrar Nós temos supercalifragilistic expialidoces Né, Ilana? Eu amo Ok? Bem simples Todos eles bem compreensíveis Então, vamos seguir já para a terceira parte The third part is films On pages 138 and 139 As páginas 138 e 139 Let's go! A segunda parte The second part of the comparative of superiority Né, a segunda parte dos comparativos de superioridade Nós vamos usar adjetivos curtos E o que vai acontecer aqui? Nós vamos adicionar a esse adjetivo curto A letra R Ou a letra As letras ER Ou as letras IER Né? Então, isso daqui vai ser o mesmo uso As mesmas regrinhas De adição de SES ou IES Do presente simples Tá? Quando terminar com a letrinha E É só adicionar o R Quando terminar com qualquer consoante Antes adiciona ER E se terminar com Y Precedido de consoante Né? Então, antes do Y vier uma consoante Eu tiro o Y e coloco IER É a mesma regrinha lá As mesmas coisinhas do SES ou IES Do simple present Ok? E o resto da construção vai ser a mesma coisa For example I am taller than my sister Eu sou mais alto Do que a minha irmã Ok? Those cute dogs Are better than those angry cats Esses cachorrinhos fofos São melhores do que aqueles gatos zangados Ok? A Ana dá vontade de meter a facada no meu pescoço já Tenho certeza Porque eu tô falando mal da Catra Tô brincando, baby I love her now Eu gosto dela agora That frog Moving on Seguindo em frente We have That frog Aquele sapo Is scarier É mais assustador Olha só Scary é com Y E antes do Y tem um R Então eu tiro o Y e coloco IER Alright? Then that snake Então aquele sapo É mais assustador do que aquela cobra Alright? Será que a pessoa tem medo de sapo? Credo Nas nossas hints Nós temos três tipinhos de films We have animation Animação Biography Biografia Não precisava nem traduzir essas duas Porque, né? E we have And then we have Sci-fi Sci-fi Is the short Abreviação pra Science Fiction Ficção científica Tá? Aquelas coisas bem Maloqueiras Tipo Hulk We have some other adjectives Nós temos alguns outros adjetivos aqui Mas eles agora são curtos Né? We have Silly Besta Né? Bobo Simple Simples Scary Assustador E aqui nós temos Dois adjetivos irregulares Vocês lembram que eu falei que nós temos três Dois, né? O primeiro é good Que é bom Que no comparativo de superioridade vai virar better Não vai virar gooder Vai virar better Tá? Bad Bad Que é mal Vai virar worse Pior Tá? Não vai ser better Vai ser worse Ok? Então good Vira better E bad E bad Vira worse O outro adjetivo Irregular Irregular Do que I am I am as important as you are Eu sou tão importante quanto você I am as important as you are Ok? These koalas are as cute as those kangaroos Esses koalas são tão fofos quanto aqueles kangaroos E com essa forma, entre aspas, negativa De igualdade Vamos ver aqui Nós podemos fazer, né? Com o verbo to be Nós podemos não Nós vamos fazer negando o verbo to be Só que a gente pode fazer separado Ou a gente pode fazer abreviando Tá? Contraindo tudo Então, for example This book is not as new as that one Esse livro não é tão novo quanto aquele Ok? Então, é um comparativo de igualdade É Só que eu tô dizendo que não é igual Ok? We aren't as serious as your parents Nós não somos Nós não somos Nós não somos Tão sérios quanto os seus pais Ok? Então aqui eu poderia botar Isn't Ok? This book isn't E na segunda eu poderia ter posto também We are not Ok? Então eu posso botar de qualquer uma das duas formas Ok? Ou poderia ser aquela terceira lá Que junta a pessoa com o verbo, né? Que fica Were not Were not as serious as your parents Aquele we com apóstrofo, re, né? Aquele lá Com not separado Também pode ser sem problema nenhum Nas nossas hands nós temos algumas expressões e mais alguns tipos de TV programs Então we have For sure Claro Certainly Or certainly not Certamente Ou certamente não Definitely Com certeza absoluta Ok? Such as Tão Né? Aquele tipo Nossa, ele é tão Ok? Essa coisa é tão Certo? Tem exemplo disso aqui no dialogue, tá? Depois você dá uma olhadinha lá E alguns outros TV programs Nós temos Stand-up comedy Né? Nesse caso aqui pode ser um show, né? Um concert Stand-up comedy Um show de stand-up Né? Que é aquele que o pessoal vai no palco E fica contando as histórias lá e tal De boas Entertainment news As notícias de entretenimento, né? Pode ser aquelas fofocas Pode ser alguma coisa relacionada a um tema específico And we have talent shows Shows de talento, né? The Voice British got talent Britain's got talent Ok? Tem vários aí Ídolos Amo Ai, meu Deus do céu Já veio na minha cabeça E eu quero ser pra você E é, crianças That's all for today Isso é tudo por hoje, tá, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida Vocês já sabem, né? É só me mandar uma mensagem Que eu ajudo vocês So, kisses Love you And see you tomorrow Bye, bye Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau